Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman. Comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá pessoal. Viva. Olá. Olá. Olá, tudo bem com vocês? Tudo. E contigo? Uma semaninha de férias, pá. O nosso Guilherme conseguiu fazer-nos aqui passar uma semana de férias e agora estou revigorado para gravar mais um episódio com vocês. Ora bem, já tinha saudades nossas. Já tinha muitas saudades vossas. Ora, que espetáculo. E com isto acho que podemos anunciar aqui mundialmente, isto é um anúncio mundial, que a Louca Coin está à vida. Estamos a anunciar aqui o lançamento da nossa Louca Coin, o nosso projeto meme a gozar com o artigo escrito pelo Francisco Lossan. Arreinar. Arreinar, exatamente. Arreinar, exatamente. A partir de muitas famílias. A página da Louca Coin está na descrição do episódio e podem ir e deliciar-se com este grande projeto. Ou então podem simplesmente escrever criptocafé.pt barra louca. E estamos aqui a anunciar o nosso IKO fantástico. IKO. em que vocês vão poder participar e obter muitas loucas. O Q stands for... qual é a nomenclatura? O Q é para COIN. O ICO. Ah, COIN com Q de Qua Qua? Que é O. Não, eu disse assim que é COIN. Sabes que na minha aldeia ensinaram-me que o Q era o que tu chamas C. Olha, muito giro. Nós dizíamos ABQ. ABQ. Então está bem. Pronto, sempre aí. Não, está tudo bem. Depois uma pessoa vai para a universidade e dizem que é um C. mas pronto. E desaprende. E desaprende. E desaprende. Já nem sei dizer ALGA, vê lá. ALGA. E ALGA. E ALGA. E ALGA. Onde está muita ALGA é no nosso ICO. Se vocês quiserem participar podem mandar 0.0 ETH para o endereço da nossa moeda. 0.0? Não, 0.05. 0.05. 0.05. Que é para compensar os fios, pá. Exatamente. Nós só queremos pagar as fios. É para não ficarmos a perder. Mas vocês podem ganhar muito dinheiro. Isto é um token que não serve para rigorosamente nada. A não ser fazer um meme. Mas se vocês nos ajudarem neste meme, pode ser que isto se torne um meme a sério. E tenhamos o maior meme português de moedas digitais. E quem sabe do mundo. Exatamente. Eu estou super entusiasmado. A Lusa Digital Asset já listou? Já listou? Já listou, com certeza. Não. Não listou nem era a listar. Mas... Porque não queremos... Caros ouvintes... As pessoas se sintam enganadas. Mas fora isso, estamos aqui para apoiar o projeto. Caros ouvintes, se fosse a vocês, íamos registrar no LocalBitcoins ou noutra plataforma onde a Lusa Digital Asset se esteja presente e ia reclamar pelos meus loucas. Podem fazê-lo, podem fazê-lo. Deveriam fazer isso. Só para questionar. Não serão ouvidos, mas podem fazê-lo. Sei que é um suporte ao cliente, pá. Pois, lamento, mas não se listam moedas a pedido. Qual é que é o processo para a listagem de moedas? Ui, é muito longo e demorado. Tem muitos requisitos. E envolve um pagamento tão mal, não é? É lá. Eu não sabia, mas pronto. Se quiserem listar a vossa shitcoin, já que estou no processo, eu estou apto para perceber as vossas moedas. Ficas é com uma comissão de quantos? 50%? Para cima. Mais? 51, 51 para cima. Ok, ok. Concordo. E só aceita a Local. Atenção, por isso. Comprei rápido. É isso mesmo. Há poucas. Há poucas em circulação. E como a vida não é só louca, nós também falamos coisas sérias neste podcast, de vez em quando. De vez em quando. O que vale é que os criadores são anónimos. Exato. Os criadores são bastante anónimos, sim. Já agora, quem é que são os advisors que vocês sugeriam? Pá, o Loçã. Apenas o Loçã? Sim. O Francisco Loçã. Eu acho que ele percebe de socialismo e de bitcoin e de blockchain. Se calhar o Miguel Sousa também. Eu acho que a Mortágua. E a Mortágua. Precisamos da Mortágua. Para as finanças. Pode ser. Pode ser. Parece-me bem. Eu também meteria o Lourenço. Como é que ele se chama? Quem? Qualquer coisa Lourenço. Camilo Lourenço. Camilo Lourenço. Camilo Lourenço. Camilo Lourenço. Pode ser o Lourenço Artigão também. Pronto. A gente mete esse pessoal todo como advisor. Porque nós vamos fazer o contrário do que eles pedem. Basicamente, vemos o que eles dizem e fazemos o contrário. Exatamente. Parece-me bastante bem. Ok. Vamos falar de coisas sérias além do Louca. Vamos sim. O Louca é bastante sério, mas se calhar temos aqui mais umas coisinhas para pegar. Que este vai ser um grande episódio e os nossos ouvintes estão bastante espectantes. O que é que aí vem? Nós também. Pá, eu acho que ainda não houve nenhum episódio que não tenha sido grande. Mas são todos enormes e espetaculares. Espetaculares. Até a data. Até a data. Até a data. Sim, daqui para a frente é sempre melhor. É sempre a melhorar. Ok. Top, top. Agora, temos uma carteira esta semana que vamos aqui debater. Uma carteira mobile. Já agora vocês usam carteiras mobile. Já falámos disto em outros episódios, mas vocês têm alguma carteira instalada no vosso telemóvel neste momento? Fabrocas. Epá. De Bitcoin. Estamos a falar de Bitcoin. Quer dizer... Ah, sim, está bem. Nem de Bitcoin nem de outras. Tenho, mas é tipo Crypto.com, mas pronto, é para cartão. Estás a ver? Não é mesmo uma carteira só de cripto nem... Não faz... 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 É a única. É verdade. Fabrocas não sabe o que é que é Monerux. Tens que lhe explicar. É uma carteira. De quê? De Monerux. De Monerux. Oficial. Para Android. O que já se esqueceu. Ok. E o Ridiculous o que é que tem neste momento? Opá. Bastantes. Tenho Monerux... Não. Também não é bastantes, pelo amor de Deus. Mas tenho Monerux e tenho a Green Address para Bitcoin. Basicamente. Ok. É o que eu costumo utilizar. Jai, agora usas a Green Address. Por que razão? Qual a coisa que são as vantagens? Olha... Primeiro porque em termos de... Enfim... De interface, etc. Foi a que eu mais gostei. E é mais... Mais amigável. Não só para mim, mas também para recomendar quando estou com algum cliente ou assim. É bastante fácil de utilizar e bastante... Como é que eu ia dizer? User-friendly. É muito user-friendly, sim. Embora... E tem aquelas features de segurança que a gente, como entusiastas, gosta. É full custodial. Tem um tué feio em condições. Não está só a contar com a palavra passe. E por causa disso, depois é multi-sig. Uma das nossas chaves está com a Blockstream. E eles assinam as nossas transações connosco. Agora, se a Blockstream se recusar a assinar uma transação, o que é que acontece aos teus fundos? Ficam congelados durante algum tempo. Ok. Tem um time lock e depois volta para o endereço. É. Ok. Basicamente... Não, não volta para o endereço. Não é assim que funciona. Não para o endereço que tu tens controle por completo. Certo. Exato. É isso. Eles têm um sistema de CSV em que basicamente a tua carteira... Eu penso que o CSV é 90 dias, uma coisa assim. Ou 90 dias ou 180 dias. Agora não tenho a certeza. Passados estes 180 dias, tu tens o controle total da carteira. Certo. Parece-me bem. Já agora, também vou falar do que é que eu uso. Eu estou admirado de ninguém usar aqui a Bitcoin Wallet de Android. Existe alguma razão para não se usar que eu desconheça? Eu já usei há muito tempo. Deixei de usar porque não era na altura, pelo menos, em que eu utilizava. Deixou de ser compatível com todos os formatos de endereço. Ok. Eu ia falar era mesmo da questão do backup. Eles usam um sistema manhoso em que se quiseres importar a carteira que tens na Bitcoin Wallet para outro endereço, tens que passar por uns poucos processos para extrair a private key, chave privada. Ah, ok. Pois, sinceramente, já nem sei. Mas eu deixei de utilizar porque, na altura em que o Segwit começou a ir a bombar, ela não recebia dos endereços BC1. Não sei como é que está agora. Pois, eu não uso assim tanto. Lá está. Eu sou mais o Monerluge, tal como o Kiko. Usa o Monerluge ou usava para fazer os pagamentos de Bitcoin. Enfim, o que eu sei é que aquilo dava para... E a Electron também acho que tinha o mesmo problema. Tem, é, é. Em que, basicamente, no início, ao fazeres o setup, és obrigado a escolher se queres Segwit ou Segwit Native. Ok. E isso é um cocózinho. Porque depois não consegues transferir nem receber de endereços BC1, por exemplo. Ou só consegues se tiveres em... Eu agora não me quero estar a enganar, mas é... Se tiveres em Legacy, Segwit, que é os endereços começados por três multi-sig normal. Nesses consegues. Agora, se tiveres a carteira em Native Segwit, em BC1, não consegues receber dos três. É uma coisa assim. Pai, deixa-me só falar lá, mano. Eu acho que isto vai ser, tipo, o que o Rickles acabou agora de te explicar. É tipo uma ótima introdução à Moon. Pai, eu nunca utilizei, mas pelo que percebo. E o Rickles, por exemplo, vai te falar um bocadinho mais aprofundadamente. Mas, epá, isto é um broche, meu. O que tu estás a falar é impossível. Para uma pessoa normal não percebe nada. Tipo, como é que se... Uma pessoa que queira só, tipo, tirar Bitcoin. Estás a ver? É, fada-se. Tipo, quem é que vai fazer isso? Quem é que se vai preocupar com essa merda? Quem é que sabe o que é? Tipo... Se antes tu segue o It, sei depois. Tipo... Andereços começam por três. Ninguém sabe essa merda, meu. A verdade é esta. Só quero usar essa porra, meu. Tipo, a verdade é esta, não? Sim, sim, sim. Pronto. Desculpa, é isso mesmo. E... É completamente verdade. E eu mesmo, embora saiba o que é que é minimamente, também mudei de carteira precisamente por essa situação. Porque tinha uma carteira Segwit Legacy que não recebia de endereços BC1. Pois. Nem conseguia mandar para endereços BC1. Pronto. Isso é... Isso é épico, mas isso é épico. Por acaso, desconhecia que o... Ah, tá. Não uso assim tanto o Bitcoin, o Bitcoin Quiz, para ter conhecimento que o Bitcoin Wallet tinha esse problema, mas... Agora que falam... Pronto. Vou deixar de recomendar. Então, já agora, Ricos, nós vamos falar da... Não, é assim. Isso pode ter mudado nos últimos tempos. Sim, sim, sim. Enfim. Testem e vejam se esse problema ainda existe. Se já reconhecem... Enfim, se ainda pedem... Eu, por mim, é tão simples quanto isto. Se quando estão a criar a carteira, aquilo pede para escolherem entre Segwit nativo e Segwit Legacy, logo por aí já é um mau pronúncio. Pá, eu sei que na desktop isso não acontece com o Electron, estás a ver? Mas no mobile eu lembro-me que isso era um problema, realmente. É ridículo. É ridículo. É ridículo, pá. Na Electromobile acontecer. Exato. Portanto, pá, uma das razões de não usar, sinceramente, de não usar cartões mobile, não é que eu não acho que sejam seguras nem nada disso. Pá, pronto, eu não uso muito, pá, sinceramente, não uso muito cripto no dia a dia. Pá, e para o que uso eu prefiro ter uma coisa que seja... Pá, que seja... Que não seja... Que seja não no console dele. Estás a perceber? Pá, eu perco o telefónico e isso é uma merda. Pronto, ok. Tipo, sei que... Tipo, tem que ter menos estresse. Tem que ter lá menos dinheiro, basicamente, é o que eu quero dizer. E dá para gastar com cartão. Mas, pá, e um dos problemas... Uma das questões que me vou nunca usar muito, pá, na altura, porque eu usava mais Electron, era por isso, pá, que era impossível, amor. E, pá, e fiquei irritado, basicamente. Sim, sim. Eu compreendo perfeitamente e por isso é que eu comecei a usar a Green. Ok. Ou seja, nós vamos falar da Moon Wallet, o Fubroca já se escozeu, mas... Desculpa. Está já à vontade, meu caro. Mas, Ricklas, antes da Moon, se tivesses que recomendar uma carteira seria a Green? Já disseste que sim? Sim, sim, sim. De longe. Pelo menos, na minha experiência, é aquela que eu tenho a melhor experiência. E carteiras que levam mais do que Bitcoin? Aquelas carteiras que têm multi-currency? Epá, eu vou, olha, eu vou recomendar uma, eu vou-me atrever a recomendar uma que eu agora não estou, de facto, não tenho como encontrar. Ah, mas o Fubroca, eu só conheço duas. Posso dizer os nomes, é a Estos e a Jax. Exatamente. Agora, eu não o utilizo com grande afinco para poder estar a dar uma opinião construtiva de qual é que é melhor ou pior. Já agora, acabei de instalar aqui o Bitcoin Wallet num telemóvel que não tinha carteira nenhuma. Eu acho que eu ainda tenho instalado. Mas eu queria ver se ele fazia o pedido que estavas a dizer e ele não pediu nada. Simplesmente abri a aplicação e tenho aqui uma carteira para receber moedas. Ok. E agora, se tenho limitações ou não, não estou a saber dizer. É possível que isso já tenha mudado, como eu disse. Eu acho que seria muito estúpido se eles não tivessem mudado ainda. Ainda mais sendo uma das carteiras mais utilizadas. Certo. Pois. Pois. Faz sentido. Mas pronto. Fabroca, estávamos a falar de carteiras com mais do que uma moeda? Sim. Olha, pá, uma que eu acho que a gente deve recomendar. Porque a gente quer dizer, peço desculpa, que é o que vou recomendar porque pá, são... Pá, tem uma boa carteira que é Utrust. Acho que eles estão a fazer um bom produto, sinceramente. E é não custódial? Não. Eu acho que é 50-50. Tipo, pá, eu não estou 100% correto, já não me lembro. Mas eu acho que é 50-50. Ou seja, que tu, tu, acho que tens as tuas, tens as tuas, tens o teu acesso, tens o do acido, mas eles também, também, também têm algum acesso na sua. Pá, não tenho a certeza. Ok. Temos que trazer cá alguém da Utrust para falar disso. Exatamente, exatamente. Vamos tratar disso. Agora, mas no próximo episódio, pá, entretanto, depois vou, pá, vou me informar melhor para depois, para depois poder responder essa pergunta. Pá, mas uma que eu também gosto muito, porque também tem cartão. Acho que o Utrust agora também já vai ter cartão. Ou já tem, ou vai ter. Mas outra que eu também tenho, e uso, já usei, agora não tenho usado muito, mas pronto, mas também tenho, é a Monolith, que é fixe, meu, porque essa é non-custodial e também tens o cartão. E é porreirinha. E dá para ter várias moedas, basicamente. Mas é hater-based. Ou seja, tu consegues... É non-custodial? Sim. Ou seja, não tens acesso às moedas e tens um cartão? Não tens acesso, quer dizer, não tens posse das moedas? Não, não, tu tens posse das moedas, desculpa. Aí tens posse das moedas. Desculpa, desculpa, desculpa. É custodial? Não, é non-custodial, exatamente. Ou seja, tu é que geras as tuas moedas. Ok, ok, ok. E pá, mas é hater-based, que é interessante. Ou seja, tu, pá, tu consegues ter lá WBTC. Eu, por acaso, não consegues ter lá Bitcoin mesmo, consegues ter WBTC, mas consegues ter tipo, pá, se utilizares muito Ethereum, consegues ter, pá, os tokens basicamente, pá, quiseres lá na carteira. Vai, é porreira. Tipo, é giro. Eu acho que é interessante. Tem a lending, não sei o quê. E tem um cartãozinho que dá para gastar. É porreira. Pá, o que eu tenho a reclamar das carteiras que têm muitas moedas, e acho que são todas assim, pelo menos eu não conheço nenhuma que não seja, é que são todas código fechado. Pá, à partida, não há pessoal a queixar-se que as suas chaves tenham sido partilhadas com os developers da carteira. mas ser código fechado é aquela questão, tu vais acreditar que eles não te estão a roubar as chaves. Pé. Que um dia mais tarde não perdes o acesso às moedas. É única, não, é uma grande crítica que eu tenho a fazer e não conheço nenhuma que não seja código fechado. Ok. Tanto a Exodus, como o JAX, como... Estão a faltar agora o nome. Mas pronto, todas as que eu conheço é código fechado. O Electron é código aberto? Não é? Não. Mas o Electron não é multi-moeda? Ah, sim, sim. Desculpa, desculpa. Sim, 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 sim. Pede desculpa. Sim, claro, claro, claro. É verdade. Sim. Isso é claramente o ponto fraco delas todas. Pá, e com isto voltamos então à carteira de Bitcoin, que era para aí que eu queria ir, que o Riclus esta semana descobriu a Moon Wallet. É verdade. M-U-N. Sim. Não, não. Exato. Que é Moon com U. Exato. Vamos todos para a Moon com U. Vamos todos. E o que é que achaste porreira dessa Wallet, Sr. Riclus? Opa, eu achei muitas coisas porreiras, muito sinceramente. Já agora, se calhar começo pelo teu último ponto, e que até é relativamente recente, porque eles até janeiro, a carteira deles também era de código fechado. Mas, no final de janeiro, eles lançaram uma versão com o código fonte todo no GitHub. Já são completamente open source, MIT license. Portanto, essa tua preocupação está resolvida. Está corrigida. Para mim uma carteira tem que ser código aberto. Não quer dizer que eu não use código fechado, porque às vezes a comodidade dá jeito. Se for de um exchange ou qualquer coisa. Certo, mas eu percebo perfeitamente o teu ponto, porque, enfim, é necessário a gente ganhar confiança na carteira para estar a utilizar uma carteira de código fechado que não sabemos quem é que vai ver. Enfim, pelo menos sendo código aberto sabemos que é auditável e que pelo menos terá mais olhos, em teoria, pelo menos terá mais olhos em cima dela. E que não metem lá nenhum backdoor propositado. Pois. Pá, depois, cenas fiches. Epá, há várias coisas. Há uma cena que tu gostas bastante, que é o facto de ela ser multi-sig. Que, basicamente, era o que eu já tinha dito sobre a Green. Os servidores da Moon têm uma chave também para assinarem transações connosco. E, normalmente, esta chave é fixe. Por exemplo, na Green é utilizada para a questão do two-factor authentication, recuperação de conta, etc. Ou seja, em termos de segurança da carteira. No caso da Moon é utilizada para muito mais coisas. Principalmente, coisas que envolvem a gestão de canais de Lightning. Porque a carteira não é somente uma carteira de Bitcoin Mainnet normal. Exatamente. Mas também é uma carteira Lightning. E faz as duas coisas. Integra as duas coisas de uma forma única. Ou seja... Imperceptível. Imperceptível. Tu obtens apenas um saldo. E aquele saldo está sempre em Bitcoin. Eu penso que, se eu bem me lembro, está sempre em canais. Se eu bem me lembro. Ou seja, está sempre em... Está na multi-sig? Está sempre numa multi-sig em canais de... Como se estivesse num canal de Lightning. Criado pelo servidor da Moon. E tu podes a qualquer momento. Tanto receber como enviar Bitcoin em Lightning. Como em Mainnet. Sem te aperceberes dessa conversão. Ou desse passo extra. Que a carteira trata por ti. Isso é a parte mais fixe da carteira. Isso é muito interessante. Um salto enorme para Lightning. Sem dúvida. Sim. E confirma-me só. Ela é tipo full loan casual? Full loan casual. Eu só odio ele. Pá. Isso é do caralho. Muito, muito bom. Muito bom. Eu sinceramente... O Rico... Falá-me esta semana sobre isso. O Rico lhes passou uma carteira. Estou a experimentar. Eu ainda não me tinha percebido que eram carteiras separadas. E... Porque aquilo... Não, não. Não te percebeste que dava para as duas coisas. Exatamente. Não percebi que dava para as duas coisas. Tinha mandado para Lightning. E... Pá. Funcionou. Simplesmente funcionou. Tinha Lightning na Blue Wallet. Que na Blue Wallet... Mas é difícil na Blue Wallet. Tem a separação. Pois. Tem a separação. Ou estás num lado da carteira ou estás no outro. Pois. E se quiseres passar da carteira Legacy para Lightning tens de dar um salto que cria algum atrito. E o Furocas pode-nos falar disso. Que ele fez isso. Sim, sim. E... Ah, no Poker até. Quando a gente joga o Poker. Sim, sim. Nós já tivemos um episódio em que o Furocas deu o seu rante. Portanto... E já não vou dar outro. Já não vou dar outro. Não se preocupa. Acho que não vale a pena. Podemos passar por cima disso. Mas continua mal. Vamos começar a usar o Moon. Instalem todos o Moon. E a próxima vez que jogarmos o Poker certamente será com o Moon. É verdade. É isso. Pronto. Basicamente é isso. É pá. A feature mais fixe é essa. Porque em termos de usabilidade é um avanço muito grande. Embora eles até já têm isto há mais tempo. Só que lá está. A carteira era closed source. Pois. E era desenvolvida por uns gajos na Argentina. E acho que não tinham muita confiança no código. Agora como é código aberto já começou a ter mais... A dar mais que falar. Mais reviews, claro. É. E já agora como é que tu chegaste à carteira? Já conhecias? Olha. Apareceram no podcast do Stefan Oliveira. Uhum. E eu quando vi a experiência integrada Bitcoin com Lightning fiquei curioso e fui ouvir. E depois experimentei a carteira. E está muito bem conseguido. Brocas. Tens que convidar os gajos. O nosso PR. Sim. Com o nosso espanhol. Sim. Vai correr bem. Vai correr muito bem. Qualquer português fala espanhol pá. Claro mano. Obviamente. Ok. Eles é que podem não nos perceber mas nós percebemos tudo. Exatamente. É verdade. Temos cá o Kiko na equipa que está mais do que habituado. Claro. O Kiko vai ser o nosso ouço nesse episódio. Sim claro. Só hablo espanhol agora. Olha Kiko tenho-te a dizer que te ouvimos muito bem agora. É verdade. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O Kiko está com problemas na ligação mas agora falar espanhol. Tens que falar espanhol o resto do episódio que já está. Para repensar. Vale. Tranquilo. Vamos. Tranquilo. Easy. Vais usar o manualet Kiko? Apá. Talvez. Não sei. Intertanto isto foi abaixo. Perdi um bocado na conversa. mas pareceu-me bem do que eu vi ainda posso contar mais umas coisas aquilo tem muita coisinha que é que é muito porreira muita feature que nós não damos conta o que é bom sinal exatamente, é que é mesmo isso pronto, e basicamente aquilo é tu para receberes ou enviares bitcoin sim, para receberes por exemplo, aquilo que também permite estar mesmo a receber tanto em lightning como em BTC aí tens que escolher, é claro se dás um endereço BTC normal ou se dás um endereço de lightning mas é a única coisa em que tu notas alguma diferença, porque por exemplo para enviar tu podes escanar tanto um endereço legacy como um invoice de lightning e a experiência é exatamente igual eu estou aqui a ver metes o recibo bitcoin e ele está por defeito, está no bitcoin mas tens aqui tabuzinha para o lightning mas lá está, não tens que andar a transferir fundos de um lado para o outro não tens que fazer nada disso a única diferença é pronto tens que dar um endereço correspondente àquilo que tu queres receber mas fora isso a experiência é unificada, é essa a palavra certa deixa-me fazer uma pergunta será que aquilo reconhece imagina-te se fores pedir um pagamento ou seja, em bitcoin e a pessoa que te for enviar for the lightning será que aquilo percebe que está algum erro ou tipo, achas que é possível é possível a pessoa perder os fundos se enganar? não estou a ver como porque a pessoa não te consegue mandar os fundos para uma carteira com formato errado pois não, pois exatamente ou seja, pelo formato sim, 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 exato o formato da carteira se for LIN, formato LIN se for bitcoin, formato BC1 ou 3 ou whatever e a pergunta que importa também vai dar para eu guardar os meus loca coins? é pá, não é só bitcoin e light ainda estão focados no BTC mas a próxima coisa vai ser claramente louca nós vamos mandar e-mails não vamos nada nós queremos que eles trabalhem nós queremos que eles trabalhem bem não vamos isso é algo porreiro aliás, eu estava a dizer a equipa deles é da Argentina e eu acho que isso ajudou-os bastante porque lá o peer-to-peer é muito grande eles também estão com problemas de inflação pois e então, na Argentina começa-se a utilizar bastante lightning para transferirem bitcoin entre eles faz todo esse sentido já agora tu estás no local a bitcoins a Argentina é como a Venezuela em termos de volume também tem um volume estúpido no local não tem um volume estupidamente alto como o da Venezuela mas tem um volume bastante alto, sim é pá, eu acho que agora a Nigéria é que está tipo está uma loucura tipo, a bitcoin lá uma porcentagem ridícula da população já usa bitcoin ou pelo menos tem bitcoin é fixo é possível, sim há sempre países em que sim em que há essa ou necessidade ou mesmo a própria cultura acho que diria que na Nigéria também é pela cultura exato dos pagamentos móveis por exemplo que leva a que a adoção das criptas seja muito mais fácil já e então mais duas coisas outra que era que tu também falaste também é relevante que é a forma de fazer o backup da carteira e eles têm algo muito próprio porque basicamente na Moon tu tens lightning e tens on-chain o que quer dizer que tu não consegues fazer o backup apenas com uma seed phrase de 12 palavras ou o que quer que seja não é possível porque isso é só para bitcoin mainchain e então o que eles fizeram é basicamente escrevem as private keys de de bitcoin e as private keys de lightning para um pdf e encriptam o pdf com uma password e depois tu podes guardá-lo online ou podes guardá-lo offline fazes o que tu quiseres com ele e podes imprimi-lo e guardá-lo no cofre também pronto e diz-me uma coisa foi a solução que eles arranjaram esses códigos que tu fazes no pdf dão-me para a tua carteira bitcoin e lightning e também vão dar para os teus canais futuros de lightning eu tenho a ideia que sim porque o que aquilo te extrai são mesmo as chaves privadas da carteira ou seja não é um formato específico da Moon eu achei engraçado o backup é um pdf e cada vez que tu fazes backup ele dá-te uns códigos diferentes não percebi bem o funcionamento pronto pá mas eu acho que funciona perfeitamente e não vejo nenhum problema nisso muito sinceramente se a gente está a imprimir seed phrases também podemos imprimir um pdf certo certo e depois é assim dado que aquilo não pode ser tão pequeno quanto uma seed phrase dado que são duas chaves ou dois sets de chaves eles aproveitam para no pdf meter instruções para recuperar a carteira que também normalmente é uma uma das dores de cabeça de quem perde o acesso à carteira é como é que recupera a partir do backup e eles então no pdf fazem logo isso tudo encriptam aquilo encriptam aquilo com a password da pessoa e pronto segue em frente e depois tem uma coisa que eu pessoalmente gosto muito e que já andava à procura numa carteira que eu praticamente já nem me lembro se não foi isto que me chamou até ao podcast que é o estimator de fees da carteira de bitcoin ah isso é brutal que é brutal é brutal mesmo o estimator de fees é brutal que é porque é baseado na mempool não é baseado no histórico de blocos passados como todas as carteiras vá eu não conheço mais nenhuma que não utilizo todas as carteiras que eu conheço móveis utilizam a fee estimation o cálculo das taxas da bitcoin core que basicamente o que faz é olha para os últimos blocos que foram committed e diz-te olha é pá para teres a tua transação no próximo bloco tens que pagar a média dos últimos blocos ou algo assim do género e o que a moon faz é diferente é vai ver o que é que está na mempool deles o que normalmente dá precisão suficiente para calcular uma taxa mais baixa para a tua transação ser na mesma incluída no próximo bloco top e então basicamente acabas por pagar menos pelas tuas transações só por causa do fee estimator eu vi o gráfico que eles mostram e se o gráfico for figo digno que eu acredito que seja poupa-se mesmo bastante a usar a wallet mas está e como estavam há pouco a dizer é usar a wallet normal não precisa não estar a saber o que é que é um endereço ou o que é que é o outro não precisa não estar a escolher fees é fazer transação e está feito é impecável é muito correio aqui a única coisa porque porque é que normalmente existe alguma resistência a fazer isto porque a mempool não é igual para todos e então eu posso estar na minha mempool a ver transações de custo muito baixo e não estar a ver as de custo muito alto e então vou estimar as fees por baixo e a minha transação fica presa enquanto que se eu olhar só para o histórico tenho a certeza que encontro uma taxa decente ou uma maior certeza mas certo eu quero saber essa razão mas essa razão é estúpida porque podes notar as transações todas mas já tens pelo menos uma grande parte pelo menos é a experiência que eu tenho elas estão todas pela rede certo exatamente tens a maioria delas tens a visibilidade da maioria das transações e então consegues dar uma estimativa boa o suficiente mesmo só com a tua mempool neste caso é com a mempool do servidor da moon são eles que tiram o snapshot da mempool e usam para estimar as taxas muito bem só uma questão e tenho com certeza que a resposta vai ser não não podes ter o teu próprio servidor de moon em casa por enquanto não mas acho que eles servidor de moon eu diria que não é pá porque assinar as transações etc não não podes não é como o Electro não nesse aspecto vai ser complicado porque isso também passa um pouco depois pelo business model deles exatamente era isso que eu ia dizer não é que sejas não é que sejas uma coisa péssima não tens o teu servidor porque controlas as chaves era só mais um ponto extra sim porque aqui a questão é o código de servidor penso que não é público é fechado como como é normal e não há problema nenhum nem há necessidade de ser público ou seja não acrescenta segurança não acrescenta segurança o facto do código do servidor ser público e o que eles fazem é utilizam o servidor para o modelo de negócio deles ou seja são eles que utilizam os Fiestimators o Node Lightning é deles são eles que cobram as taxas de Lightning das transações roteadas pelos utilizadores da Moon são eles mas por outro lado tipo enfim eu não quero entrar por um lado muito técnico mas o facto deles permitirem quaisquer transações de Lightning para BTC eles têm que pagar por isso não é um serviço grátis para os clientes ou melhor é grátis para os clientes mas não é grátis para eles o fornecerem simplesmente eles estão a bancar que os clientes com as taxas de utilização pagam aquilo que eles têm que pagar para os casos em que têm de abrir um canal por ti ou seja o negócio deles vai passar por cobrar as taxas de Lightning para eles sim sim não é vai passar é já é ok parece-me bem se for um serviço que acrescente uma boa experiência de utilização não vejo porque não eu pago por esse serviço se não for muito caro na boa é isso mesmo instalem a Moon experimentem M-U-U-N nós vamos pôr nas notas de episódio e depois dizem-nos o que acharam bem rico obrigado aqui pela carteira acho que e atenção que nem somos patrocinados por eles nem somos patrocinados mas vamos mandar um melo se calhar nós estamos a procurar de patrocínio aquele mimo com o gajo da mão estendida aquele mimo do gajo da mão estendida tipo apontado não sei se chama qual é o Fubrocas é experiente em nos explicar mimos em direto é verdade eu faço faço o meu melhor nós gostamos nós gostamos bastante ok carteiras para esta semana está bom esperamos para a semana ter mais nós gostamos sempre de experimentar coisas novas vamos falar do artigo do Fubrocas o Fubrocas esta semana escreveu um artigo para a Eco semana passada quer dizer nas duas semanas mas saiu há pouco tempo sim domingo saiu no domingo queres nos falar do só fazer um um resumezinho sim posso fazer é pá basicamente o artigo é no fundo uma resposta a três artigos bem dois artigos foram escritos um pelo Francisco Lúcio em outro pelo Afonso Sesso e pá pelos comentários também do Vítor Constâncio eu também não meti lá o Miguel Sousa Tavares para por acaso esqueci-me mas devia mas pronto o Miguel Sousa Tavares também foi fazer mais por graça mas basicamente foi tentar desmistificar um pouco algumas das falácias que são ditas em torno da Bitcoin eu falei penso que de seis ou seja falei da questão da crítica que faz a Bitcoin não ser uma moeda eficiente porque não processa muitos pagamentos expliquei pronto expliquei porque é que isso não era bem verdade não é porque a Bitcoin no fundo é um settlement depois também falei da questão da energia mas apesar de não ter aprofundado muito vai ser o próximo passo vai ser o próximo passo sim vou fazer sobre a energia porque também acho que é um tema que tem muito que se lhe diga e o artigo não permitiu aprofundar tanto esse ponto vou fazer aquela questão da Bitcoin ser usada só por crime obviamente que é uma província já está mais cuidado na verdade até pelo volume da Bitcoin não é não só pelo volume de um arco de capo da Bitcoin eu até escrevi-se num artigo que é 5 vezes mais ou menos do que Portugal e quais foram os ataques falei também da questão dos bancos centrais conseguirem regular a Bitcoin e expliquei que no fundo o que eles podem fazer é regular no fundo as pessoas de usar a Bitcoin mas a Bitcoin dificilmente pode ser regulada e também na questão de para uma economia funcionar que era preciso teres uma uma moeda inflacionária também falei naquela questão das diferenças de uma moeda inflacionária para uma desinflacionária e que também há alguns períodos em que basicamente já existiram moedas desinflacionárias e que as economias cresceram de um exemplo e eu acho que o último ponto foi aquela questão do Constâncio de dizer que a Bitcoin eram só dígitos num computador são os inzeros exato são os inzeros falei do valor da Bitcoin como uma moeda que acaba por se parar que separar uma tecnologia que acaba por separar a moeda do Estado basicamente essa dos dígitos é engraçada porque até parece que o euro não é igual a ser meio exato aliás maioritariamente a moeda física não é moeda física não é moeda digital e está nos computadores nos ledgers dos bancos basicamente o artigo gostei de ler o artigo o resto do pessoal aqui já se vai pronunciar pessoalmente gostei se vocês não leram bons comentários e leiam e já agora partilho o artigo que é para dar força aqui ao nosso amigo Fibrocas para ele continuar a escrever para continuarem a chamá-lo para fazer este trabalho que eu acho que está muito bem feito parabéns obrigado sim está bom eu gostei bastante e já fui partilhado também noutros grupos mesmo sem pelo menos que eu saiba sem ter passado pelo nosso por exemplo por isso acho que está a ter alguma atração na comunidade que é sempre bom em português eu não tenho noção que se escrevem muitos artigos sobre sobre criptomoedas não sei se foste o primeiro não deve ter sido o primeiro mas não há não há assim muito o Filipe Garcia eu sei que ele também escreve se repasse eu já ponho aqui o artigo dele ele também já fala do bitcoin ele ainda se calhar não foi não é por não conhecimento é por falta de oportunidade mas eu acho que ele já falou algumas vezes de bitcoin mas pronto eu tentei falar um bocadinho mais vai lá extensamente especialmente nos pontos em que se fazem tantas críticas e que normalmente há muita desinformação não é para sobre estas questões ou há outras obviamente há mais que se digam não dá para falar de tudo em poucas palavras exatamente mas pronto é um início porreiro e esperemos que continues a escrever e a e a e a contribuir para a nossa comunidade portuguesa ter conteúdo em português porque já tínhamos falado aqui entre nós em fazer também no CryptoCafé o que não é fácil nós somos todos rapazes ocupados mas ainda bem que tu tens tempo e espero que os jornais comecem a pagar forte porque pá é porreiro não mereces é pá sim mas isto aqui eu faço é mesmo para esperar um bocadinho a palavra do Satoshi não é porque acho que chega um ponto em que já é mal para o país ter tanta desinformação porque repara não é para as pessoas comprarem isto nem é esse o ponto de elas perceberem isto basicamente porque é que eles criticam tanto a Bitcoin qual é o medo deles é tentar desmascarar um bocadinho isso porque acho que há aqui uma é pá não sei uma mística qualquer à volta da Bitcoin que pronto também não é fácil para quem não conhece obviamente não é o caso de uma parte dos ouvintes do CryptoCafé que já não chega há muito tempo mas pronto para os novos ouvintes é pá eu percebo que às vezes é uma é pá muito complicado perceber como é que isto funciona até porque lá está cada pessoa tem um bocado da sua opinião e às vezes é complicado e já agora estamos a falar de ouvintes que estão agora a chegar à comunidade que são muitos ouvintes utilizadores não necessariamente ouvintes do CryptoCafé embora eu acho que eles mais tarde ou mais cedo vão todos aqui chegar olá pessoal se estão já a vir pela primeira vez pois é vamos se calhar então a falar um bocadinho dos scams que anão aqui anão à parceira os scams na nossa área é uma coisa recorrente existem desde que eu me lembro desde que eu entrei aqui para a área das criptomoedas vocês têm de se divertir com os scams desculpa eu estou te derrumpido mas vocês têm de se divertir com isto pronto não vejo isso como uma coisa muito má é o que é exatamente o que eu queria só despertar aqui a atenção é para os influencers do YouTube que até agora têm vendido cursos de trading de Forex parece que o Forex estava na moda não sei porque é que eles não foram louco para o cripto e agora estão-se a começar a focar no cripto parece que o cripto é nova série e temos visto aí o pessoal prometer ganhos extraordinários o que eu tenho a dizer é que se eles se segui-los fosse aliás se eles soubessem o grande segredo não estavam a vender cursos estavam simplesmente a fazer dinheiro exatamente pá tenham cuidado é o que eu tenho a dizer tenham cuidado com isso e avisem os vossos amigos porque a partir do pessoal que no jogo já está informado e não cai nessas 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 coisas pelo menos eu tendo a crer que não mas se calhar temos amigos que caem e precisam de serem informados que dinheiro fácil dinheiro fácil não é assim tão fácil também estamos aqui a falar de num caso em específico de um curso oferecido pelo YouTube acho que se calhar não é só um se calhar existem dois ou três que são relativamente conhecidos mas eu também gostava de salientar que aqui neste ponto a comunidade portuguesa também foi bastante ativa em parar esse enfim esse mal para a raiz e o curso já não está sequer disponível ele foi ligado por um hacker enfim o vendedor do curso levou com um deboche nas redes sociais e começou a contactar a malta com os advogados e tudo mas acho que já baixou a bolinha porque enfim já percebeu que aquilo estava a dar barraca e estava-lhe a dar mais uma publicidade do que do que boa tentar estar a ser a câmera e depois a contactar os advogados é interessante sim enfim já sabes mais coisas do que eu sabia acho que quer sempre manter aqui o Ricolas para estar a par destes acontecimentos pois sim mas é isso basicamente foi isso que aconteceu e embora a malta que não tenha curtido da cena dele seja um pouco mais anti-crypto do que nós ou seja é malta que simplesmente se calhar até considera cripto como um scam também mas pelo lado bom da coisa fizeram com que esse curso tivesse parado bastante rápido mas pelo menos as cenas de forex aqui estamos a falar fora do decrypto mas as cenas de forex eu vejo ativos já há bastante tempo epá mas olha que na parte do forex eu já nem vejo grandes anúncios dessas coisas muito sinceramente eu não vejo muitos sim sim posso ser eu que ando sinceramente não tenho visto mas pois podes andar um pouco desfasado no tempo porque eu diria que desde o ano passado já não se vê assim grande coisa mas posso estar enganado e simplesmente não andar no instagram ou vá nos instagrams mais mais atuais mais atuais mais apetecíveis para esse tipo de público mas pelo menos eu já não tenho visto por aí aquela malta com os seus supercarros a fazer promoção dos seus cursos de forex se vocês tiverem um amigo que esteja para se meter num desses cursos de forex ou ou de cripto ou seja o que for não o deixem meter-se nisso e simplesmente mandem-no comprar louca que claramente é o melhor investimento ou pelo menos é um investimento tão mau como esses pelo menos o disclaimer está feito está na paz num bom engano não podem depois mais tarde dizer que foram a engano sim sim não foram enganados porque não serve para nada todos dissemos que não serve para nada exatamente ok Kiko vais-te meter em algum destes esquemas estás muito caladinho ainda estás a pensar ainda estás a pensar mas não sei se tenho tempo infelizmente ok aqui está está feito temos a notícia do Michael do Michael Saylor que vai comprar mais bitcoins yay yay está sem encher de bitcoins vocês estão-lhes a vender bitcoins malanos longe disso já te comprou alguns currículos opá não não me colhou a ti infelizmente não ainda não ainda não pôs aqui nenhuma ordem na minha OTC acho que lhe mandaram um e-mail que ele se calhar está a passar por cima do teu o teu anúncio no OV é verdade é verdade ok e tenho aqui um áudio de um ouvinte nosso basicamente é uma pessoa a quem eu ofereci bitcoin há uns anos num casamento ou num batizado também não vou dizer em que mas eu quando vão casamentos batizados ou coisas desse género por normal presente é sempre em em criptomoedas faço faço por por partilhar a coisa e a pessoa em questão agora decidiu que queria levantar algum dinheiro teve uma pedida de ajuda tive a ajuda ele chegou a uma conclusão que eu achei bastante engraçada mandou uma mensagem de áudio que eu que eu pedi para passar e ele autorizou e vou-vos agora mostrar só para vocês comentarem vou pôr aqui em alto foda-se estamos a ver lá que merda de dinheiro é este toda a gente fica a saber o que é que fez o dinheiro tipo sabe quanto é que eu tenho quanto é que eu não 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 tenho foda-se só não sabe o que é que eu comprei de resto basicamente é isto é pá não deu para perceber não percebi nada não percebi nada basicamente ele tinha foi bitcoin que eu lhe dei na altura e ele estava a levantá-lo e pediu uma ajuda eu peguei no endereço ele já estava com medo de ter perdido o bitcoin porque tinha-lhe desaparecido da carteira e ainda não tinha aparecido no kraken estava a usar o kraken e eu peguei no endereço e fui ver onde é que o bitcoin estava ele depois pegou no bloco explorer e ficou admirado de que toda a gente consegue aceder àquilo e saber para onde é que o bitcoin anda e o que é que fazem com ele certo ok já percebi eu achei isto é engraçado isto é engraçado isto é engraçado isto tudo dá aqui as à minha à minha própria privacidade uma pessoa que está mais ou menos fora do mercado agora mais atenta como a maior parte das pessoas mas que a primeira coisa que se deparou quando tentou olhar para o bitcoin e usá-lo foi pela falta de privacidade sim e explicaste-lhe que ninguém conseguia saber ou melhor quase ninguém conseguiria saber que realmente era dele mas claro eu vou logo mais à frente eu expliquei-lhe que se ele me tentar pagar eu consigo ver os endereços anteriores dele o que é o que é verdade o que é verdade é claro que é mais é mais complexo do que isto mas mas há muita informação que tu consegues ter por transacionar diretamente com uma pessoa sim 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 mas sem transacionar com essa pessoa não consegues saber nada acho que é importante fazer essa ressalva certo ok mas acho que transacionar com a pessoa e saberes os endereços dele já é mau suficiente sim sim endereços e montantes montantes exatamente não é isso aí eu concordo plenamente Kiko queres dizer alguma coisa? aproveita para publicitar uma maneira não acho que como tu acho interessante que tenha começado no fundo logo por essa questão não é muito usual as pessoas não é? certo quando começam nas criptas pensarem nem sequer na privacidade e não é isso aí sabes que no caso dele ele também chegou a essa conclusão porque eu usei um bloco explorer para ver o endereço e passei-lhe o endereço ele depois andou a divertir-se a ver o que é que tinha passado antes e depois explorar exatamente a maior parte das pessoas usa uma carteira e não tem acesso a estas ferramentas sim lá está ainda bem que não somos únicos há mais gente como nós já agora isto é uma pessoa que pronto vai olhando para as moedas e está mais ou menos de fora mas tenho-lhe a agradecer porque ele deu-me uma dica muito importante há duas semanas disse-me que a mãe dele lhe tinha pedido para comprar bitcoin e eu aproveitei esse domingo para despachar algumas das minhas shitcoins e foi o calo perfeito a partir daí foi sempre a descer a culpa é tua vai lá comprar de novo estragaste tudo pá não eu sei não quando alguém que está assim tão de fora quer entrar para o mercado quer dizer que já está demasiado canto gostei da dica parece que foi o time perfeito querem comentar mais alguma coisa para este episódio pá que eu me recordo não quer dizer o bitcoin está a descer não está a subir mas estamos a aguentar bem acima de 48 mil estou a gostar estou a gostar do que estou a ver qual é a tua previsão quantos mil milhões tens aí disponíveis só invisto um milhão de cada vez só pronto pronto fraquinho pá não estou a brincar não sei acho que depende há duas hipóteses falando assim muito rapidamente eu acho que sabido quando agora se aguentar acima dos 47, 48 é capaz de continuar a subir sim dólares desculpa e depois posteriormente para conseguir aguentar acima dos 50 isso é que é mesmo importante acho que a probabilidade de subir aumenta drasticamente pá se não a probabilidade de chegar a aumento basicamente é isto agora pode influenciar isso eu vou-vos dizer o segredo é este mais gajo a comprar do que a vender é literalmente isto isto é magia isto é verdade esta análise esta análise é certeira é simples e é simples é o que basta é o que basta exatamente explica tudo explica sim certo e não mas reparem enquanto houver instituições e pá e gajos tipo macro stretch e etc a comprar tipo a balda não vejo porque é que não há de ser uma coisa assim tão simples parece-me que sim tenho atenção a uma coisa que eles compram pela calada e só depois é que anunciam por acaso a micro stretch é diferente os gajos gostam mesmo de ir à cão ou seja o que eles fazem é ter notas de market buy não notas de crédito ou seja pedem dinheiro para comprar desconvertible notes que a gente já falou aqui exatamente desconvertible notes desculpa obrigado qualquer dia vai haver um Wall Street bet qualquer que vai começar a mandar o preço do bitcoin abaixo que é para obrigar o Michael Seller a vender é pá isso é muito mais difícil de fazer do que o aposto mas pronto mas sim mas ok é possível tudo é possível estou só a mandar uma uma previsão ao ar não vou apostar o leitão nisso claramente ok mas podias sim podia podia mas eu estou como é uma previsão uma ideia incerta está a guardá-lo para o outro aposto exatamente exatamente mas e tu Ricos o que é que achas que vai acontecer se deixam sobre eu gosto de ouvir a tua opinião nem sei que te diga nem sei que te diga não é pá isto eu acho é muito pelo que tu estás a dizer enfim enquanto houver estes institucionais a comprar imenso é óbvio que vai continuar a subir agora é pá é difícil estar no meio de um bull market e fazer previsões enfim não é pá de valor nem é fácil enfim para mim isto se ficarem por aqui pelos 50 60 70 até o final do ano já me dou por muito contento e não é preciso mais agora é pá eu gosto sempre de ter um bocadinho de cautela porque a gente ainda está a ver o que é que vai sair desta crise enfim todo este money printing que a gente está a assumir que é positivo porque vem a deflação e os preços vão de subir atenção até positivo para o bitcoin a partir da partida para o bitcoin exatamente quem não tem bitcoin é muito negativo é muito negativo é pá mas não sei tenho sempre aquele receio quando os créditos mais ou menos acabarem que possa haver aí qualquer surpresa no mercado enfim mas pode ser que até lá a maioria dos empregos já tenha já tenha voltado e já tenha tudo voltado um pouco mais ao normal mas sim eu acho que enfim a médio prazo isto vai continuar assim a subir com os micro strategies da vida a comprarem nem sei quanto é que é mas pá e 100 milhões por semana ou uma coisa assim está bem pronto assim seja eu queria que eles comprassem a Moner agora bitcoin depois a gente sabe o dinheiro que eles têm eles querem mostrar e tu também não te podes queixar muito que o Moner tem estado aí apenado eu ouvi dizer que a Micro Strategy ia aceitar ou ia começar a comprar a começar sim eu não percebi que o Moner Moner Micro Strategy sim bem pessoal comprei Moner antes do Michael Saylor se ele fica contando se calhar é por isso que está a subir ok não sabia por acaso também não sabia temos que ir fazer fact-checking antes de mandar o episódio para o ar quer dizer não temos tempo estamos a gravar um dia antes vai para o ar se vocês quiserem ter acertado depois procura sim vocês vão fact-checking exatamente não acredita o que a gente diz não acredita em nada façam fact-checking de tudo 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 o que nós dizemos é muito subjetivo ao estar errando especialmente exato faço cobolinho sublinho por baixo a parte da loucocone exato a loucocone a gente está a dizer mal acho que aquilo vai ser loucura vai ser literalmente loucura e com isto acabamos o episódio esta semana pessoal estamos aqui a chegar no nosso tempinho já conheciste temos que terminar estamos que acabar esta semana já estamos a acabar a gravação no dia que ela é publicada coisa que nunca aconteceu vão minar moneros a pool.xgmiart.pt e ajudem-nos a encontrar o próximo bloco e proteger a rede vão procurar emprego a bition se quiserem um curso não vão ao youtube vão ao cripto nerds e eles têm lá cursos honestos cursos honestos sim exatamente e se quiserem procurar comprar moneros e bitcoins principalmente bitcoins vão à luz ao digital assets e eles certamente vão nos vender muitos moneros e bitcoins e não se esqueçam de pedir por favor para a Locacoin podem fazê-lo podem fazê-lo devem fazê-lo com isto tudo despedimos-nos e até para a semana pessoal um grande abraço abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e aí 2 e aí Legenda Adriana Zanotto